Fala aí galerinha, tudo bom? O que é que é isso? Fala aí, Gabriel Fulinho. Vamos para mais um vídeo desse canal, seguindo aqui com as crônicas de Firefox. E eu consegui comprar alguns cristais de dragão aqui, não foi muitos, mas espero que dê para a gente dar um pequeno up aí que a gente está precisando. Eu ainda não fui fazer as paisagens ainda, porque o cara soltou muita tocha aqui, eu consegui pegar level 99, então não ia sair daqui. Para ter uma ideia, eu não entrei nem na chuva, mas a gente vai seguir aqui, dar uma melhoradinha na nossa relíquia, tentar pelo menos pegar danificada. Então, vamos lá então, né? Ela não é muito difícil, eu gosto de fazer dessa forma aqui, porque acaba ficando mais prático e acaba ficando mais dinâmico também. A partir de fazer a relíquia, ela é mais chata, porque acaba sendo mais massivo o up do que alguns sistemas, mas não é um sistema difícil. Pelo contrário, o sistema é bem fácil de fazer. Logicamente, você tendo os itens, mas é mais massivo mesmo, porque joga para cá, encanta, joga para lá, puxa, arrasta. E isso acaba sendo bem chato mesmo. Mas, no geral, não tem uma dificuldade e tal. Qualquer pessoa que estiver começando a jogar, consegue fazer isso aqui com o pé nas costas. E acaba sendo bem autodidata mesmo, você consegue fazer as coisas com plasticidade aí, com um pouquinho de velocidade. Se você deixar assim, pelo menos dessa forma que eu estou fazendo, fica mais dinâmico. Eu não sei até quando vai, porque eu não consegui comprar, porque como essa é a desvantagem de um servidor vazio, você não tem muito comércio. Mas, a partir do momento que eu começar a fazer paisagem, vai ficar mais fácil de eu conseguir juntar a Cristal do Dragão, já que na paisagem dropa. Entendeu? Aqui vai começar, a partir daqui já começa a falhar bastante, por enquanto eu não tive esse azar, mas é um bagulho que já já começa. Como eu não tenho, já falhou. Eu tenho mais quatro, eu não precisava. Acho que agora já vai, já chegando no fim da linha, já. Mais quanto? Mais quatro. Isso. Mais cinco, eu não tenho a quantidade. Vou dar um chute no escuro aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não ia dar mesmo, mesmo que se tivesse a quantidade. Mais cinco, mas a gente chegou aqui na danificada dois. Isso já é um... Não é o suficiente, mas na verdade é o suficiente sim, entendeu? Porque com isso a gente já consegue pegar o nosso congelar. Deixa eu abrir aqui a habilidade. E o congelar, a gente vai fazer paisagem agora, acaba sendo extremamente útil. Então, seguimos assim, tá bom? Agora eu vou começar a fazer paisagem. Imagino que com esse up que a gente pegou até o 99, imagino que hoje, pelo menos, a gente consiga pegar o level 120. E aí, se encaminhar aí pra gente correr atrás dos 150, quem sabe os 180 aí durante essa semana aí. Tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.